Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 16 Lucas 16, e nós faremos a leitura do verso 19 ao verso 31 Lucas 16, 19 a 31 Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão Morreu também o rico e foi sepultado No inferno, estando em tormentos Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio Então, clamando, disse Pai Abraão, tem misericórdia de mim E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo E me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama Disse, porém, Abraão Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida E Lázaro igualmente os males Agora, porém, aqui ele está consolando Tu em tormentos E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem Nem os de lá passar para nós Então replicou Pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna Porque tenho cinco irmãos Para que lhes dê testemunho Afim de não virem também para este lugar de tormento Respondeu Abraão Eles têm Moisés e os profetas Ouçam-nos Mas ele insistiu Não, pai Abraão Se alguém dentre os mortos for ter com eles Arrepender-se-ão Abraão, porém, lhe respondeu Se não ouvem a Moisés e aos profetas Tampouco se deixarão persuadir Ainda que ressuscite alguém Dentre os mortos Irmãos amados Eu gostaria de falar com vocês Nesta manhã Sobre o tema Um profundo contraste Um profundo Contraste Esta é uma das mais notáveis passagens da Bíblia Esta passagem Esta passagem é fácil de entender Esta passagem É meridianamente clara Você pode discordar dela Você pode negar a veracidade dela Você pode desprezar os ensinamentos dela Só uma coisa você não pode negar É a clareza dela Jesus Pinta diante dos nossos olhos Um quadro absolutamente claro Lúcido Solene Eloquente Mostrando para nós aqui Nesta cena O quadro de um homem rico Diz a Bíblia que ele se vestia de púrpura De linho finíssimo Diz a Bíblia que ele Todos os dias Não apenas Os finais de semana Os feriados Mas todos os dias Se regalava esplendidamente E o texto contrasta Este homem Numa posição De tanta honra De tanta pompa E de tanto luxo Com um certo mendigo Que tinha um nome Lázaro Que significa Aquele que confia em Deus E não obstante isso Coberto de chagas Jazendo a porta do rico Com estômago Fuzilado Pela fome Desejando se alimentar Das migalhas que caíam Da mesa do rico E não consta o texto Que ele conseguia isso Mas afirma o texto Que chagado que era Os cães Muito provavelmente Os cães leprentos Que circulavam Pelas ruas A cata de comida Viam lamber-lhe As feridas E diz o texto ainda Que O Lázaro Morre E é levado Para o seio de Abraão O céu A casa do pai O paraíso A nova Jerusalém E ainda o texto Prossegue E diz que também O rico morreu E detalhe Foi sepultado E diz o texto ainda Que depois da morte A história continua Porque no inferno O rico estando em tormento Olha ao longe E vê Abraão E Lázaro no seu seio E atormentado Que estava pelas chamas Roga ao pai Abraão Pai Abraão Manda que Lázaro Mole o dedo em água E vem aqui Refrescar a minha língua Porque estou atormentado Nessas chamas E a resposta Que ele escuta Não lhe traz consolo Dizendo Olha Você destrutou Então manda que Lázaro Vá lá Falar para eles Eu tenho cinco irmãos Para que não venham Para este lugar de tormento E diz a escritura Que A ordem De Jesus A fala de Jesus Eles tem Moisés Eles tem os profetas Eles tem a Bíblia Onde estão O que a Bíblia está dizendo Não Pai Abraão Se alguém Dentre os mortos For ter com eles Arrepender-se-ão O rico Além de ser rico Era místico Ele acreditava Na comunicação Dos mortos Com os vivos Porém O texto Corrige o desvio Teológico Do rico No inferno Que nem o inferno Conseguiu corrigir Sua teologia E Jesus Contando a parábola Ou o texto Diz Abraão Porém Ele respondeu Se não ouvem a Moisés E os profetas Se não escutam a Bíblia Tampouco se deixarão Persuadir Ainda que Ressuscite alguém Dentre os mortos Na história de Jesus Não tem comunicação De mortos Com os vivos Para que alguém Se comunique com os vivos É primeiro Precisa ressuscitar Para depois conversar Pois bem Essa história Enseja-nos Profundos contrastes Primeiro Contraste Na vida Contraste Na vida Não poderia ser Mais eloquente O registro De Jesus Porque diz Que este homem Rico Se vestia De púrpura E de linho Finíssimo Isso representa Que as vestes Dele Eram as Mais caras Da época Púrpura Era uma tinta Extraída Do fundo Do mar E só Os senadores Só os Ricaços Da época Podiam se vestir De púrpura Vocês se lembram Que Lídia Foi mencionada No culto Das oito Era uma empresária Asiática Em Filipos Vendedora De púrpura Linho Finíssimo Era o melhor Da época Este homem Vestia as grifes Mais caras As roupas Mais belas Este rico Diz o texto Que ele Se regalava Não se regalava Ele se regalava Esplendidamente Todos os Dias Todos os Dias Seus Banquetes Suas Iguarias Finas Seu Luxo Extravagante Ele tem E tem Muito E exibe Tudo o que tem Ele está Coroado De bens Ele está Cercado De fartura Ele tem A sobra Que o outro Não tem Como básico E amados irmãos Parece-nos Que este é o retrato Ainda hoje Quando tantos Têm Com fartura Com abundância Com exuberância Mas é curioso Que no contraste Da vida Não há Nenhuma acusação A este rico De que ele É um assassino De que ele É um ladrão De que ele É um adulto De que ele É um corrupto Apenas ele É um homem rico Que se Veste muito Bem Que se Regala Em banquetes Opíparos E fartos Todos os dias E que ele E que ele É indiferente Indiferente Ao pobre Chagado Ao pobre chagado Mendigo Que está A sua Porta Não diz o texto Que ele abre a porta Para atender A necessidade Do pobre Não diz o texto Que ele é compassível Com o pobre Não diz o texto Que ele é sensível Ao pobre Não diz o texto Que ele dá Sequer as migalhas Que caem da mesa Ao pobre Ele é rico Pensa nele A vida dele É ele Tudo gira em torno dele Para o seu bem estar E para o seu luxo Confortável Mas ainda No contraste da vida Você encontra Um mendigo Que nada tem Que não tem roupa Que não tem comida Que não tem saúde Que não tem ajuda Que não tem socorro A única companhia Que é dada A esse mendigo São os cães Leprentos Que vem Lamber-lhe as úlceras Parece-nos Que esse Contraste Existe ainda hoje Alguns tem Demais Outros Não tem O básico Alguns Ostentam Vestes Ricas Grifes Outros Não tem Sequer Trapos Uns Comem E vivem Para comer E morrem De tanto Comer Enquanto Outros Morrem De fome E talvez Esta Esse contraste Na vida Nos agride Até hoje Semana passada Eu retornava De Guiné-Bissau E eu Fiquei com o coração Quebrado Profundamente Ferido De ver Um país De dois milhões De habitantes Onde não vi Classe média Só vi Pobreza A expectativa De um povo Que o sonho Do dia É comer Não amanhã Hoje De ver Mulheres Jovens Com a bacia De pepino Ou com a bacia De batata Para vender Aquela bacia O dia todo Ao redor dela Para no final Do dia Quem sabe Ter um prato De comida As casas Pobremente Feitas Um calor Insuportável E as pessoas Nas ruas Sem emprego Sem salário Sem perspectiva Enquanto outros Com tanto luxo Com tanta riqueza Com tanta pompa Com tanta sobra E esse contraste Nos agride Mas esse texto Traz para nós Irmãos Um segundo contraste O contraste Na morte Porque o verso 22 Diz Aconteceu morrer um mendigo E ser levado Para os anjos Pelos anjos Para o seio de Abraão Morreu também o rico Foi sepultado Eu quero dizer Para você Que morre o pobre E morre o rico A seta da morte Alcança os palácios Mais altos Não tem como Blindar o ser humano Da morte Nem dinheiro Nem posição social Nem riqueza Nem vestes caras Nem banquetes Opíparos A morte chega E chega para todos Mas o que é curioso No contraste Da morte Meus amados irmãos É que Diz o texto No verso 22 Que o mendigo Morreu Mas não diz Que foi sepultado E Jesus Cuidadosamente Destaca isso Só morreu Mas não tem Cerimônia fúnebre Não tem Esquife de cedro Não tem Música Não tem Cerimônia Não tem Discursos Talvez Era o indigente Diríamos hoje Com cova rasa Ou pior Conhecendo a história Do oriente Talvez Os cães Tenham sido O seu esquife O seu caixão Os seus agentes Funerários E nós Saímos dessa cena Horrorizados Nauseados Com nojo Porém O que esse texto Nos ensina É que a vida Não é apenas viver E que a morte Não é apenas morrer Porque diz o texto Que morreu também O rico E está escrito E foi sepultado E eu imagino A cena Que está por trás Do silêncio Que cerimônia Que caixão De cedro Que cerimônia Fúnebre Que discursos Laudatórios De elogio Ao grande homem Que ele foi Ao sucesso Que ele teve As pompas Que ele grandeou As riquezas Que ele adquiriu Flores Requinte Mesmo na morte E talvez E talvez Quando o esquife Baixou a sepultura Alguém disse Descansou Contraste A riqueza 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 Não é A maldição A riqueza É um privilégio É uma oportunidade Ninguém 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 vai Ninguém vai para o inferno Por ser rico Ao contrário A riqueza É uma benção Para você socorrer Para você ajudar O ponto que Jesus Destaca É que esse homem é rico Mas a vida dele Se concentra Só nele Ele não usa o que tem Para ser uma benção Para ajudar Para socorrer Para investir na vida Do próximo Ele é um rico Avarento O pobre O Lázaro Não vai para o céu Porque é pobre A pobreza Não é uma virtude Nem a riqueza É um pecado A palavra Lázaro Significa Deus É o meu auxílio Apesar Da pobreza Esse homem Crê em Deus Apesar da pobreza Esse homem Espera em Deus Apesar da miséria Das conjunturas Da vida Esse homem Tem sua esperança Em Deus E não importa Quem seja você Rico ou pobre Doutor ou analfabeto Grande ou pequeno Homem ou mulher Jovem ou velho Se hoje você Pôr a sua confiança Em Jesus Você pode ter A vida eterna Mas você pode ser rico Você pode ser grande Você pode ser doutor Você pode ser um cientista Se você não Pôr a sua confiança Em Jesus Eu posso lhe garantir O inferno Está no final Da sua vida Pois agora Vamos ao terceiro Contraste O contraste Na eternidade A vida Não é apenas viver A morte Não é apenas morrer Diz o texto Confiram comigo Verso 22 Que aconteceu Morrer o mendigo E ser levado Pelos anjos Para o seio De Abraão A Bíblia não diz Que foi sepultado Talvez como disse Os cães Tenham sido A sua sepultura Mas o homem Não é apenas corpo O homem Não é apenas matéria O homem Foi criado A imagem e semelhança De Deus E Deus Colocou nele O sopro da vida E ele passou A ser alma vivente O que é a morte? A morte É quando a alma Este elemento Imaterial E espiritual Se desprende do corpo Mas Jesus não fala Aqui de Aniquilamento Jesus não fala Aqui de Um lugar De purificação Um purgatório Onde a pessoa Vai sofrer E sofrer E sofrer E por longo Tempo E inespecífico Tempo Até se purgar E depois Entrar na glória Jesus não fala Aqui de que Este homem Morreu E se Desencarnou E se encarnou De novo E encarnou De novo E encarnou De novo E encarnou De novo Não E a Bíblia Também não fala Aqui que a alma Ficou dormindo Não A Bíblia diz Que o mendigo Morreu E foi levado Pelos anjos Para o seio De Abraão Para o céu Para o paraíso Para a nova Jerusalém Para a casa Do pai Não tem Nenhuma Possibilidade De mudança Entre O que foi Na vida E o que será Depois da morte Ao homem Está ordenado Morrer Uma só vez Vindo depois Disso O juízo Em outras palavras É impossível É impossível Que alguém Morra Ímpio E ressuscite Para a ressurreição Da vida É impossível Que alguém Morra Ímpio E entre No céu Como é impossível Que uma pessoa Piedosa Morra E vá E vá E vá Para o inferno É aqui O momento Da decisão Mas notem Vocês Irmãos Que este Homem Embora Chagado Ele morreu E foi Escoltado A sua alma Foi levada Para o seio De Abraão E lá Não tem Choro E lá Não tem Dor E lá Não tem Luto E lá Não tem Miséria E lá Não tem Sofrimento E lá Não tem Angústia E lá Não tem Estômago Fuzilado Pela Fome Lá Não tem Desdita Lá Não tem Cães Leprentos Lá Ele está No consolo No consolo De Deus Eu quero dizer Para você Que o céu Não é uma Balela O céu Não é um Mito O céu Não é uma Quimera O céu Não é uma Fantasia O céu É uma Realidade O céu É um Lugar O céu É um Estado De Bem-aventurança Eterna E o céu É prometido A todo Aquele Que crê No Senhor Jesus Cristo Mas eu preciso Lhe dizer Também Que o inferno Existe Porque veja Você comigo O texto Verso 23 No inferno Porque o verso 22 Parte B Diz Morreu também O rico E foi sepultado No inferno É claro Que no inferno Não é o corpo É a alma Porque o corpo Foi sepultado Então preste Atenção nisso No momento Que uma pessoa Morre No exato Momento Que ela morre A sua alma Se desprende Do corpo Se separa Do corpo E vai Imediatamente Ou para o céu Para o seio De Abraão Ou para o inferno Você não é um corpo Que tem uma alma Você é uma alma Que tem um corpo O seu corpo Não sobrevive Sim a alma Mas a sua alma Sobrevive Sim ao seu corpo E diz a Bíblia Que este homem Morreu e foi sepultado Mas no inferno Porque a alma Tem consciência E quando ele Se desperta No inferno Diz a Bíblia Que ele está Atormentado E a imagem Que Jesus pita Não poderia ser Mais agressiva Aos nossos sentidos Porque ele está Atormentado Em chamas E o que ele pede É tão pouco Ele pede apenas Que Lázaro Que era achagado A sua porta Molhasse a puta Do dedo Em água Para botar Na língua dele Para refrescar A sua língua Uma gota D'água Em chamas Eternas Talvez você pergunte Mas onde fica O inferno E eu respondo Fica no final De uma vida Sem Cristo Talvez você diga Mas isso não é Politicamente correto Mas isso não é Elegante Falar de inferno Isso não é A palavra dura Isso não é A palavra que espanta Isso não é A palavra que machuca Que fere a sensibilidade Mas é melhor Ouvir sobre o inferno Do que ir para lá Quem mais falou Sobre o inferno Na Bíblia Foi Jesus E Ele é a própria Expressão do amor É um ato de amor Alertar você Para fugir Da ira vindoura Porque ainda hoje É tempo de se arrepender Hoje ainda é tempo De se voltar para Deus Hoje ainda é tempo De você se reconciliar Com Deus Hoje ainda é tempo De você ser salvo E ter a vida eterna Diz a Bíblia Não há chance Não crie fantasia Não crie expectativa falsa Não tem missa de sétimo dia Não tem missa de trinta dias Não tem sacrifício Que alguém possa aqui fazer Não tem nada Que alguém possa aqui fazer Para alguém que já morreu Agora Hoje é o dia oportuno Da salvação Depois não tem mais esperança Segundo lugar Lá no céu Lá no inferno Melhor dizendo Não tem O mínimo Consolo Nem um refresco Nem uma gota d'água Irmãos Essa é uma linguagem Terrível A Bíblia chama de Fogo inextinguível De verme Que não deixa de roer De trevas exteriores De ser banido Para sempre Da face de Deus De choro E ranger De dentes Saímos Talvez Com o coração Quebrado E com Asco Mas Como Jesus É verdadeiro E com a Bíblia É a verdade E como Deus Não brinca Tanto na oferta Do seu amor Quanto No alerta Do seu juízo É hora de nós Pararmos E pensar uma coisa A decisão É hoje Mas ainda O texto Deixa claro Que no inferno Não há mais A mínima possibilidade De ajudar alguém A consciência A consciência Deste homem Com respeito A sua família E a si mesmo Despertou-se Tarde demais A Bíblia Me permite E permite A você A desfrutar Das alegrias E das aventuras Da vida Não há pecado Nisso De você ser Uma pessoa Aquinhoada De você ser Uma pessoa Rica E desfrutar De banquetes E desfrutar De roupas Bonitas E frequentar Lugares maravilhosos E fazer viagens Maravilhosas E se alimentar Em restaurantes Maravilhosos E desfrutar De todas as coisas Boas Desta vida Porque tudo Deus fez Para o seu Aprazimento Agora Preste atenção Nisso Se você só Vive para esta vida Se você só Cultiva para esta vida Se você só Vive para vestir Bonito Para comer Comida boa Para fazer viagens Maravilhosas Se hospedar Em hotéis Maravilhosos Em desfrutar Da vida Do aqui Do agora E nunca Para para Pensar Na sua alma Nunca investe Na eternidade Você corre Um grande risco Porque a morte Pode apanhar você Numa hora Que você não espera E depois Que você morrer Não tem mais oportunidade De mudar Esse cenário Contraste na vida Contraste na morte Contraste na eternidade O que você vai fazer? Que decisão Você vai tomar? Jesus termina Esse texto Mostrando Uma última lição A única maneira De alertar Uma pessoa A fugir Da ira vindoura E do inferno É ouvir Moisés E os profetas É claro Que Jesus Estava dizendo Lá na questão Do primeiro século Quando toda a Bíblia Ainda não estava escrita Moisés e os profetas São símbolos Para o Velho Testamento A única maneira De alguém A escapar Da condenação Eterna E ter a salvação É ouvir a mensagem Da palavra de Deus O Evangelho De Jesus Cristo Por isso a Bíblia Diz Se hoje Você ouvir A voz de Deus Não endureça O seu coração Hoje É o dia Oportuno Qual será Sua decisão Que Deus Nos ajude Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes O Velho Testamento O Palavra da Verdade